Deus te deu uma visão sobre a intenção dele de tirar certos juízes do STF e colocar outros. A minha pergunta para você é, Deus mostrou para você, eu queria que você falasse dessa relação, também a questão da política que vai acontecer no domingo. Independente de quem vai ganhar, isso vai acontecer? Primeiro fala para o povo o que quer, um pouco, a visão bem resumida, porque é um pouco demorado lá, mas... Sim, sim. O que Deus te mostrou assim? Vou dar um resumo maior, o Espírito Santo puxou para fora do corpo, fui levado para uma região de periferia, não sei se era São Paulo, se era Minas Gerais, que lugar que era, mas é uma região aqui do Brasil, se eu tenho plena certeza no meu espírito. E nesse lugar eu estava fugindo, uma pessoa me ajudou, era uma... lembro que era uma subidinha, né? Eu entrei num beco, era um beco longo, né? Opa, aqui, ó, era um beco longo. Um pouco antes da metade desse beco, havia um outro beco menor. O pessoal me ajudou e ela falou, ó, se esconde aqui, eu vou te ajudar. Se você precisar, eu vou ajudar você. E as pessoas acreditam, olha, ele vem aqui, ele quem? Ah, o Alexandre de Moraes vem aqui algumas vezes, ele vem falar com o chefe. Ou como assim? Ah, o Alexandre de Moraes sabe quem é, né? Eu falei, ah, sei, sei. Então, ele vem aqui, ele vai vir aqui amanhã. Aí eu parei, falei, olha, eu quero ver isso aí. Tem como? Ele falou, ó, tem. Você vai ficar escondido na minha casa. Quando estiver perto da hora, né, na hora que ele chegar, eu vou te avisar e você vai ver. E assim aconteceu, passou 24 horas depois, era como se fosse final da tarde. E aí, apareceu um carro preto, um carro de luxo, todo escuro, vidro bem escuro, não dá pra ver nada. De repente, saiu dois homens fortemente armados, né, se posicionou de cada lado, né. Tipo assim, aqui é o beco longo, né, e aqui é a entrada, né. Eles pararam na entrada, se eram fortemente armados. Colheita, prova de balas, né, bem. Eles desceram. Aí o carro manobrou e entrou nesse beco longo. Aí eu, antes dele fazer essa manobra, eu corri e consegui me esconder numa casa que dava de frente pro beco menor, pra esse bequinho menor. Aí o carro veio, entrou e parou. Aí já tinha uns homens esperando, que provavelmente era o chefe ali da região. E aí, desceu mais alguns homens armados dentro desse carro de luxo. Era tipo, como se fosse uma caminhonete. Era um carro, assim, bem atual. Eu não vou saber dizer a marca do carro. Mas é, assim, é como se fosse um Jeep, sabe. Esse Jeep, esse NG, é como se fosse um carro desse. Mas não era esse mesmo modelo, era parecido. E aí, eu consegui me esconder como se fosse um corredorzinho. Tinha dois rapazes comigo. Tô resumindo bastante coisa. Tem alguns detalhes, assim, que ajudem a entender melhor. Ele desceu. Forte. Alto. Eu nunca vi ele pessoalmente. O máximo que eu vi foi pela TV mandar essa ideia. Mas um homem forte. Bravo. Muito bravo. Muito irritado. Não é a calma que ele tenta parecer, assim. Um homem muito irritado. Muito enérgico. Muito autoritário. Aí ele desceu. Começou a falar com o chefe. E aí, de repente, um desses capangas me viu. Escondido. Como se fosse assim. Atravessava a rua. O beco aqui. Atravessava a rua. Dava esse corredorzinho. E eu tava ali escondido, né. E um desses caras me viu. Falou. Chefe, quer que eu vá pegar ele? Parou. Pensou. Falou. Não, deixa que eu vou. Ele atravessou. Tá ali meio empinado. Aí ele chegou onde eu tava. Tentei me esconder. Eu achei que eu tinha conseguido. Não consegui me esconder. Ele fingiu que atendeu o telefone. Ele guardou e falou. E eu sei quem você é. Ele falou assim. Eu sei quem você é. Eu sei o que você faz. E eu vou acabar com você. Aí eu virei assim. Olhei pra ele. Falei. Eu também sei quem você é. Você é um satanista. Você serve os interesses das trevas. Você serve a satanás. Você não tá em prol da democracia. Você não tá ao lado do povo. E aí ele pegou. Olhou assim. Me assustado. Aí eu peguei e virei pra ele. Falei. Jesus tirou a sua cadeira. Nas regiões celestiais do Brasil. Você não se assenta mais na cadeira do judiciário. Jesus tirou a tua cadeira. E aí ele pegou. Olhou assim pra mim. Riu. E falou. Eu também sei quem você é. Você vai sofrer na minha mão. Aí eu olhei assim pra ele. Eu sei que você não acredita nesse Jesus. Mas foi Jesus que te colocou lá. E ele que tá te tirando lá. Aí ele ficou bem bravo. Me deu um murro na costela esquerda. Eu acordei com essa dona na costela. Senti a dor. Só tocar aqui. Eu lembro de novo. Exatamente do murro. Foi um murro forte. Ele me pegou assim pelo colaringo. E foi me arrastando até o outro lado. Aí eu voltei pro corpo. Acordei. Era cinco. Cinco e meia da manhã. Presença de Deus muito forte no quarto. Assim o significado da visão. Provavelmente eu acredito que isso aconteceu de fato. Não acredito que isso seja mentira. Até. Depois até fui correr mais atrás. Ver melhor exatamente quem ele era. Era uma pessoa que já divulgou por crime. Aqui no Brasil. Ele está ligado sim. Com as organizações criminosas de alta patente aqui da nossa nação. Esse homem teve a sua cadeira de poder. Que é assim que o Espírito Santo chama. Ele foi tirado das regiões celestiais. Ele não tem mais a cadeira de poder sobre o judiciário. Ele já foi atingido no campo espiritual. Ele foi derrubado. Depois que eu liberei essa palavra. Muitas coisas aconteceram. Que traz esse homem para a luz. Traz para a luz de Deus. O mundo todo está vendo o que ele está fazendo. Essa semana até me questionei. Eu perguntei. Eu falei. Jesus. Mas o que é isso que está acontecendo? Por que está acontecendo dessa forma? E... Assim, foi... O Espírito Santo foi muito enfático, né? Eu estou fazendo isso. Porque eu estou... Eu vou envergonhar ele na queda. E aí, depois dessa visão. Eu tive uma outra. Foi 24 horas depois. Eu tive uma outra visão. Foi quando a gente estava olhando o jejum. Eu falei. Eu comentei ela na live. Eu vi Jesus. A partir de Rondônia. Ele tinha um vaso. Ah, vi sim. Cheia de óleo. E eu vi Jesus. Cara, os furos nas mãos. Os pés furados. Manto sacerdotal. Muito poder, cara. Muito poder. Eu vi Jesus com esse vaso na manhã. Ele vinha derramando de Rondônia. A Acria e toda a Norte do Brasil. Aí, quando ele chegou no Nordeste. Ele foi derramando. E os principados daquela região. Foi se dissipando. Olha só. Esses principados correndo. Saindo dali. Apavorados. É impossível falar como é essa visão. Detalhar, sim. Mas eles começaram a ser derrubados. Eu vi Jesus andando. Ele vem até o Rio Grande do Sul. Subiu de novo. Parou no judiciário. Desceu até o judiciário. E ele tocou quatro cadeiras. Quatro cadeiras no judiciário do Brasil. Foram tocados por Jesus. E Jesus foi muito bem claro quando ele disse que novos ministros, novas pessoas serão levantadas. Eu sei quem são as pessoas que vão ser derrubadas. Não posso falar o nome delas. Ótimo. Deus não me deu essa permissão. Certo. Mas eu sei quem são essas quatro cadeiras. Eu vi Jesus tocando. A mão furada. Ele tocando. O profeta. Sinistro. A pergunta é, no seu espírito, a expectativa para isso acontecer no mundo material, é ainda para essa década, ainda para esse tempo ou para daqui a alguns anos? Porque assim, você falando, sabe o que me lembrou? Quando Deus falou para Samuel, ó, o reinado de Saul acabou. Pode ir ungir Davi, porque ele vai ser o próximo rei. Então, eu tirei o reinado de Samuel dele. Porém, quando Deus fala aquilo, foi dez anos ainda para que o Saul fosse derrubado, tirado do poder. E assim, e a questão do judiciário, você crê que ainda é para esse tempo ainda? Ou vai demorar um pouco? Eu acredito no meu espírito que é para esse tempo. Eu fico dormidindo e acredito que é para esse tempo. O cenário que está se desenrolando no mundo, a gente está a um passo de muitas profeceiras que são liberadas desde a década de 60 acontecendo no Brasil. É um passo. A única coisa que está segurando de acontecer muita coisa no Brasil é o próprio judiciário. Há um principado que domina, que se chama o principado Temes, que ele domina o judiciário e ele foi atingido no mês passado. Ele foi acertado em duas instâncias, né? Dois potestades que ficam abaixo dele foram totalmente atingidas. Judiciário Temes? Principado Temes. Ele é o quê? Que formato que ele é aí? Sabe me explicar? Ah, como que eu posso explicar assim para você? Ele é um principado, mas debaixo dele tem nove potestades, né? Ele é um principado territorial. Esse principado territorial, debaixo dele tem mais três, que cada um deles é o que seria o judiciário. Se você prestar atenção na estátua do judiciário de outras nações da nossa, das outras nações, ele tem uma balança. Isso é uma balança cósmica, né? Ele segura a mesma balança cósmica que Deus fala para... De um nome. Tem um único homem que eu sei na face da terra que foi julgado, e é bíblico isso, né? Tá em Daniel, que ele fala, né? Você foi pesado na balança, mas hoje o seu reinado foi entregue aos persas, né? Ah, sim. E aí é o único homem que eu sei que foi pesado na balança de Deus. Só que essa balança, esse principal, ele só segura em outras nações. Na nossa, ele está com a espada descansando, cego, né? Vendado. Tá, né?